Sejam sempre bem-vindos, capricornianos, aqui no nosso canal, viu? Estamos agora no vídeo aqui para falar aí do seu signo, sobre ele, sobre as personalidades de capricórnio, características, como também quais signos que vocês combinam, ok? Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho. Ativando o sininho, sempre o YouTube vai notificar de você quando tiver novos vídeos referentes ao seu signo, ok? Muito obrigado pela sua visita e volte sempre. Para você saber aqui, por favor, também, da previsão aí do mês de agosto, no final desse vídeo aqui, você clicou e já vai para o mês de agosto aí, capricorniano, ok? Muito obrigado pela sua visita. Vamos saber então, características do capricornianos. São íntegros e prudentes. Dentro dos 12 signos, são os mais esforçados e trabalhadores. Bastante dedicado com as coisas que lhe agradam. Determinam resultados e rota para poderem analisar os seus esforços valerem a pena. São sombrios e, aparentemente, ser reservados. Além de serem donos de uma grande motivação para lograr seus objetivos aí, capricorniano. Uma das características de capricórnio é o fato de serem pouco sociáveis. Só entram em um diálogo caso saiba que possa gerar algum benefício próprio ou para a humanidade. Por pensar sempre grande, tornam-se racionais e frios. Ao primeiro encontro, o capricorniano parecerá uma pessoa distante, mas não é nada pessoal, viu? Provavelmente, algo mais importante estará em sua mente. As melhores profissões para os capricornianos são as bem estruturadas e que possam oferecer uma promoção. Algum exemplo são professor, militar, médico, funcionário público e advogado. Então, agora vamos saber aí com quais signos aí no amor e no relacionamento aí vocês combinam aí, capricorninho. Peixes. Peixes, quando se compreende mutuamente, tem tudo para dar certo. O capricorniano mostrará como o pisciano deve fazer para manter os pés sobre a terra. Você combina também com o touro capricórnio. Para ter um relacionamento estável e seguro, o taurino terá que entender e entregar dente ao capricorniano, viu? Ao mesmo tempo, sua falta de paixão aí, né? Então, é um relacionamento estável, né? Terá que se entender bem para que dê certo, ok? Escorpião. Esta é uma combinação perfeita e capricórnio e escorpião. Os dois se completam nos objetivos, na vida e no sexo. Câncer. Neste caso, como são opostos, um deve entender o outro e deixar a energia fluir. O canceriano ensinará o capricorniano a ser romântico. Então, isso aí foi aí as características, personalidade que signam você comer na capricórnio. Gostou do vídeo, deixe seu like. E no final do vídeo aqui, tem as previsões aí para você do mês de agosto. Muito obrigado. Volte sempre, capricornianos.